Primeiro tempo de jogo, 3x0 o Fluminense jogando fácil, se impondo aqui dentro de casa, penalti o Bangu. Recebeu o Marcelo. 3x1 virado do outro lado é perigo, recuperou. O do Fluminense! 3x1 virado do outro lado é perigo. 3x1 virado do outro lado é perigo. Defendeu o goleiro. Ficou uma sola ali. Ficou pelo primeiro. Defendeu o goleiro, largou, olha o perigo. Ficou lá para fora. Passou do fogo o Bangu, hein? Não dominou, defendeu o goleirão. Recuperou, bateu, jogou o goleiro, olha o perigo. Vai para lá que eu vou para cá. Boa bola, boa bola. Perdeu o goleirão. Falta ali na meia a favor do Fluminense. Deu tapinha para o lado, olha. Pisou, boa bola, boa bola. Bateu, defendeu, largou. Natan! Olha lá, foi quente para cima do Natan. Urra! Que beleza! Ele perdeu o Natan. Tá tanto aquilo que trabalhar é uma barbaridade. Que bombardeio, garotinho! Que bombardeio, garotinho! Primeiro tempo de jogo, 5x0 Fluminense. Bola, bola. Levou para o pé esquerdo, desarmado. Olha, cara, cara, bateu! Bola para fora! Levou para o pé esquerdo, bom de bola, bateu! Bola para fora! Perdeu a bola, uma barbaridade. Tomou, hein? Tomou! Tchau! É o Enzo mesmo. Vou correr juntinho com o Enzo, ó. Enzo bate bem na bola, tá autorizado, hein? Isso, eu tô lá no goleirão. Bateu... Portou a defesa, escanteio lá na ponta esquerda. Bola para fora! Bola para fora! Sabe ficar na frente, hein, mano? Bola para fora! 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 C